Agora chegou aquele momento Como estamos chegando no final da live Vamos começar a nossa rinha política Pensei que você ia falar Que era dica de série de filme É série de filme Na última live a gente cometeu O erro galera De participar rinha política no final Com muito respeito lógico entre ambas as partes Mas a galera gostou Não tem problema Mas é uma coisa perigosamente Algumas pessoas que acompanham Podem se exaltar Então a gente fez off camera agora Antes de começar a live A gente deu um sparing rapidinho Como é que é quando no Kung Fu faz o aquecimento É o paring Fizemos um paring ali no começo Mas Sparing Esse é o Boomer's Recast O Druder quer ver treto Não senhor Druder Vamos lá Indicações de séries Filmes Vamos fazer Vamos fazer um Boomer Talk Vamos criar um Boomer Talk Com outro nome Só para falar de política Aí no canto da sua janela Que tem na minha live Você coloca aí a foice e o martelo No canto da minha Não então Coloca Divide a tela Bota aí a moeda de bitcoin Ou a bandeira dos Estados Unidos Algo do mundo livre Capitalista Só não põe a bandeira da cobrinha Lá do Como é que é Don't read on me Não bota essa bandeira não Bandeira Cobrinha Você não conhece É a bandeira dos Ancap Gringo Ah Você vê como não me lembra Nessa pessoa Não sei nem do que se trata isso Como é que é o nome dessa bandeira Peraí Don't read on me Quer ver Os caras amam Essa porcaria É um É um Um Os caras que eram É Na guerra da secessão Tinha uns caras que eram Godsden Flag Godsden Flag É uma A bandeira americana histórica Que tem Ó Essa aqui ó Você deve ter visto já Do Pisa na Minhoca Essa aqui ó Essa é famosa Marcelo Do Pisa na Minhoca Nunca vi Ah Você tá zoando Não pode ser Pra mim botava um cigarro Na boca dessa cobra E viria a sessenta pua Não A cobra vai fumar Esse é o Godsden Flag Ela Ela era da Na guerra revolucionária Durante a revolução americana Os marines usavam Esse É mais ou menos Essa ideia também Viu É A cobra vai fumar Sabe Essa parada Essa ideia aí De Não Não pisa na Mas enfim Vamos falar de série Posso começar? Pode começar Por favor Terminei de ver Acho que terminou A temporada Daquela bosta Do Star Trek Discovery Lacradora do caramba Ou série ruim O pior jornada Que eu já vi Na minha vida Cara Os caras acham Que Não É tudo muito emotivo Muito coração Aqueles sorrisos largos Um pros outros Me dá um abraço aqui E sabe Você aceito Sabe Você faz parte De uma comunidade Aqui não existe Essa coisa de diferença Nossa Cara Puta Eles ficam passando Mensagem política Toda hora Naquela porra Daquela série Lacradora De jornada Nas estrelas Puta Que pariu Jornada nas estrelas Existe dinheiro Os caras ganham Quanto Pra ser parte Da Star Trek Não Na terra Não tem Mas existe o dinheiro Você tem o platino Você tem o platino Que é O platino Não Como é que é É o ouro Que os ferengues usam É o ouro Que os ferengues usam Obrigado Você tem as moedas Lá também Mas a terra Que não tem A moeda Foi banida Mas aquilo Que eu te falo Panda Isso tá muito Tópico Pra nossa realidade Tá muito tópico Tá muito tópico Olha Planeta Onde você não tem dinheiro Guerra Fome E doença Não é real Entendeu Mas então Mas deixa eu te perguntar Já o paraíso É muito tópico Eu gosto Pode abolir o dinheiro Contanto que você Tem acesso a tudo Bota um sintetizador Na casa de cada um Isso Entendeu Dinheiro pra quê Você sintetiza tudo Vai tu pá Economia Pós escassez Exatamente Essa é a ideia Não tem escassez mais Então você tem Uma máquina de nanotecnologia Que cria tudo Então você precisa de um carro Você cria um carro Pra que dinheiro Se você tem sintetizador Deixa eu te perguntar uma coisa Isso eu concordo Isso eu concordo Só que você tocou nesse assunto Tem um episódio De jornada nas estrelas A nova geração Que eles descongelam Aquelas pessoas Que ficaram congeladas Na hora da morte Pra ser descongelado No futuro E eles acharam Uma nave A deriva Com várias dessas pessoas Da nossa época E eles descongelaram E reviveram Essas pessoas Com a tecnologia Da nova geração De jornada nas estrelas E tinha um cara Que era um cara Tipo empresário Entendeu? Do mundo livre Aquele cara Que não Preciso falar com o meu advogado E os meus investimentos E aí ele chega uma hora Pro Picard Quando ele Se toca Que realmente O Picard vira pra ele Cara Não tem mais dinheiro O seu investimento Você não vai resgatar Você não vai E ele faz uma pergunta Pro Picard Ele fala assim Então O que eu faço agora Da minha vida? Qual o sentido? Qual vai ser meu desafio? Aí o Picard vira pra ele E fala assim O seu desafio agora É você Melhorar a si mesmo Se tornar uma pessoa melhor Um ser humano melhor E não fez materiais Pô, fantástico Mas é utópico, cara Não funciona Eu sou totalmente a favor De você se desenvolver Mas eu tenho que pagar Minhas contas No final do mês Entendeu? Eu não vivo Eu não vivo Num mundo Que eu tenho um sintetizador Que me dê tudo na mão Eu tenho que pagar Minhas contas Senão eu não como Meu computador não liga Porque não tem luz Deixa eu te contar uma coisa Você conhece A história do passarinho A minha parte eu fiz Ah Passarinho Tá vendo? No seu coração Bate um comunista Você vai virar comunista ainda Vou não Você, eu sabia O fã de Star Trek Jamais será Vou não Nunca, nunca pode Abandonar um comunista Mas voltando Deixa eu te perguntar uma coisa Pera aí Vamos lá Você assistiu o Discovery inteiro Eu não vi essa série ainda E o Picard Você assistiu a segunda temporada? Tô assistindo Tô assistindo a segunda temporada Eu queria te perguntar Assiduamente O que você achou do Picard? Eu achei boa Boa É mais Jornada nas Estrelas Que o Discovery Vamos ver agora O Strange New World É O Matheus Bela Até cadeira já vermelha É O Strange New World Vamos ver se vai ser lacrador Ou vai ser um Jornada nas Estrelas clássico Porque Discovery, desculpa Não é Jornada nas Estrelas Aquilo é uma merda lacradora Eu vi até a penúltima Picard é boazinha Picard é boazinha Eu tô vendo Picard Tá? É interessante Eu curtia a pegada do Picard Eu gostei Até teve uma galera Ai, nossa De novo esse negócio De universos paralelos Viagem no tempo Não sei o que É porque a galera Não se liga Que Tipo assim Não tem muito mais O que fazer no universo Do Star Trek O lore da parada Já tá feito Entendeu? Tem a federação E eventualmente Começa os clínicos Começa o inimigo Aí eles veem Pô, mas vale a pena Virar a federação E vira a federação Começa a federação São vulcanos e humanos E aí as outras raças Vão se juntando Tipo a OTAN A federação Né, Marcelo? É a OTAN Exatamente É a OTAN Tá bom É a OTAN Entendeu? E no início Pelo menos no início Antes de Rômulos Que é a capital Do Império Romulano Antes de Rômulos Ser destruído Na supernova Entendeu? Rômulos É a União Soviética e China E a OTAN É a federação É literalmente isso Não, peraí Entendeu? Na verdade Rômulos É a Coreia do Norte E Vulcano É a Coreia do Sul Porque eles são Exatamente 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 Perfeito Perfeito Tanto que no futuro Do Discovery Se volta a ser um No Discovery Que estava há mil anos No futuro Entendeu? Mas é a bosta Discovery é uma bosta Discovery é aquela coisa Mas tem elementos bons Você gostou dessa parada De eles se juntarem Tá vendo? Nem tudo é tão ruim assim Agora Eu concordo Eu concordo contigo É um pouco É meio chato Essa parada De querer ficar forçando Inserindo Ah, nossa Ah A agenda Da Da justiça social Na série Com aquela mania Que a galera tem Dessas super protagonistas Foda Que é a A menina Sim É isso que estragou A Michael Byrne A Michael A Michael Ela é a super inteligente Ela é a mais capaz Ela é a mais competente Ela sempre está Sobre o que está Não precisa de ninguém Não precisa de ninguém É a super dupla Ela é a rei É a rei Exatamente O que tira A mecânica Que É a tradição Jornada nas estrelas Que os fãs gostam Que funciona É o grupo É o engenheiro É o médico É o oficial de ciência O oficial de segurança É o capitão Entendeu E é a mecânica Entre toda a tripulação A porra do Discovery Aquela tripulação da ponte É tão irrelevante Que eu não guardei nome de ninguém Nunca aconteceu isso Eu assistindo Jornada nas estrelas Eu sei o nome Ponte De toda jornada Nas estrelas Entendeu Os caras lá Os camisa vermelha É a bucha de canhão Que entra na série Só pra morrer É Cara Não E detalhe Gente Eu entendo Que o jornada nas estrelas Sempre foi à frente Em relação A Quebrar paradigmas sociais Você tinha Uma protagonista negra Pela primeira vez No jornada nas estrelas Da década da 60 Que teve o primeiro Beijo interracial Que eu acho Escroto falar isso Porque eu não considero O ser humano É ser humano Independente da cor da pele Mas americano Tem essa coisa De interracial Que é um branco Dando um beijo no negro Entendeu Que quebrou paradigmas Na época Na época A atriz da Urrura Queria largar o papel E o Martin Luther King Virou pra ela E falou Não É importantíssimo Você ter uma representação De uma pessoa negra Na TV americana Como protagonista Que até hoje A gente não tinha O Martin Luther King Falou pra ela Continuar Você vê a importância Jornada nas estrelas Jornada nas estrelas Teve o primeiro Capitão negro O Cisco Do Deep Space Nine Que eu adoro Teve a primeira Capitão É a melhor série E a melhor série Deep Space Nine É a melhor série De todas É a melhor série Entendeu Teve uma Capitã mulher No Voyager Que é ótima A Genway Mas essa parada Entendeu Então Só pra concluir Minha raciocínia Rapidinho Então no Discovery Eles podiam colocar lá O casal gay Não tinha problema nenhum O médico O engenheiro Pode colocar Não binária lá Que nem noel Nem mulher Que usa pronome neutro Sem problema nenhum Continue inovando Mas não estraga A série Forçando Uma narrativa Política Coloca Representatividade Lá Que sempre teve Na estrela Mas não estraga A série Por causa de Política Como fizeram Esse é o problema Concluir Eu não assisti ainda Mas eu vou assistir Agora Que agora que acabou Eu vou assistir Eu vou assistir Tchau, tchau.